Música É isso a gente, vamos falar mais um Fala Terrádios E hoje vamos falar de série, da série La Casa de Papel Final Finalmente acabou, depois de vários anos A série que foi ali prolongada por causa do sucesso Porque não era tão boa assim, vamos falar a verdade Ela terminou a segunda parte da quinta temporada Que são mais cinco episódios, termina com o sucesso lá Do roubo do seu professor E tudo, né, termina como teria que terminar Mas algumas questões ficam no ar Ou seja, os primeiros episódios dessa quinta temporada São arrastados, tem flashbacks Não leva nada a nada Apenas algumas considerações pra justificar O que esse professor faz com a sua gangue durante toda a série Só falando nisso, né, deixando de comentar também Esse arrastamento do segundo roubo que levou mais de 20 episódios Praticamente desde a terceira temporada Ou seja, foram enrolando, enrolando, enrolando Pra chegar onde tinha que chegar Tudo bem, tem algumas cenas legais Algumas coisas eles fizeram com que o roteiro não ficasse tão absurdo Mas há coisas absurdas, né Personagem que sumiu no final, que a gente não sabe o que aconteceu com ele Diz que tá vivo, mas tá lá, né, o tal de Arturo E a Tóquio que morreu A Tóquio que morreu tem um grande problema que não foi explicado Ou seja, ela narra a série desde o primeiro episódio E de repente, na metade da quinta temporada, ela morre E nos últimos cinco episódios havia uma questão Quem vai narrar o final? Afinal, ela morreu E para a surpresa de nós, quem narra? Ela Ou seja, então quem narrou a série toda Foi o espírito da Tóquio Ou seja, ela está morta em algum lugar, né Narrando a história pra nós Então só pode ficar essa explicação Porque no roteiro não há essa explicação Ela simplesmente continua narrando como nada tivesse acontecido com ela Mas tudo bem É série, é roteiro ali que falha Que às vezes o autor não sabe aonde, o que vai fazer E a maioria dos fãs embolem aquilo e vai embora Bom, finalmente o roubo da Espanha acabou Houve toda uma alegoria lá de Além de estar por trás todo esse roubo O que haveria ali? O problema social da Espanha A economia do país e tudo mais Tudo isso foi assim como um pano de fundo Mas isso não justifica toda essa enrolação dessa série Não justifica atores que não convencem muito, né Esse professor basicamente não tem uma demonstração Uma expressão em todo momento É sempre da mesma cara em todas as cenas Então assim, é uma série regular Fez sucesso, até não se explica nem como se fez tanto sucesso Lembrando que eu já falei aqui que na Espanha Onde é a sua origem, ela não é sucesso O pessoal ali não gosta dessa série Ela só que foi sucesso quando foi pela Netflix Então assim, foi todo um arranjo ali, né De estrutura bem produzida Uma direção até acertada de muita ação Mas um roteiro mexicano de novelão Não escapa da novela em nenhum momento A gente percebe Principalmente nas cenas finais Algumas cenas ali são bem novelísticas E todos se dão bem no final Essa é a grande verdade Ou seja, eles enganam a polícia A polícia engana o povo E todos vão viver felizes para sempre Ou seja, basicamente acontece na vida real Mas uma série que deixou a desejar Principalmente por esse final Que a gente percebe que tudo vai acontecendo rapidamente para acabar E além tem aquela história, né Do sobrinho Rafael com o professor Que não fica muito bem explicada O que ocorreu lá Se ele sabia do roubo Se ele não sabia o que houve, o que não houve Mas o roteiro deu um jeito lá E nós, na verdade, não sabemos o recado Que o professor mandou para ele Não ficamos sabendo qual era o recado Suposamente Então é uma série que finalmente acabou Muita gente gosta da série, mas a gente fala Mas tem que perceber esses dados também Esses lados, né Que a série tem muitas falhas Que a série enrolou E que a série não é uma das melhores da Netflix Com certeza Há muitas séries melhores Com roteiros mais preparados Mas finalmente A saga da La Casa do Papel Terminou Apesar que dizem Que virão outras séries ali Baseadas em histórias de personagens Parece que vai haver uma produção coreana Sobre a série Então a coisa não vai acabar Porque é sucesso Dá dinheiro Então ela vai continuar eternamente Mesmo não sendo uma das melhores É isso aí Fica conosco Deixe seu like Se inscreva no canal E voltamos a qualquer momento Com mais o que? Fala Terráqueos! Deixe seu like E aí